O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, teve um encontro logo cedo no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer. Entre as pautas foi falado sobre a operação Carne Fraca. Na ocasião, Taques afirmou a Temer sobre a eficiência do controle de carnes de Mato Grosso. Em coletivo, o governador disse que a atual operação não pode ser generalizada. Com essa crise que se instalou na semana passada, o fato é grave, mas nós não podemos generalizar. São 21 frigoríficos, nenhum no estado de Mato Grosso, dos mais de 4.500 frigoríficos que nós temos no Brasil. E são 33 servidores dentre os 11 mil do Ministério da Agricultura. Nós não podemos fazer deste fato instrumento para perturbar a conquista de mercados internacionais. Precisamos ter a defesa sanitária, e isso é fato, o INDEA vem fazendo isso, o IMAC vem fazendo isso, o Ministério da Agricultura. O que nós não podemos é permitir que esse fato possa contaminar o nosso mercado. Ainda na reunião com o presidente, Taques solicitou uma aquisição de uma nova linha de crédito para a retomada das obras do veículo leve sobre trilhos. Em entrevista exclusiva, Pedro Taques comentou sobre sua agenda cheia em Brasília. Agora, aqui ao meu lado, o governador de Mato Grosso, Pedro Taques, que teve uma agenda extensiva hoje em Brasília. Governador, qual que foi a sua prioridade aqui em Brasília hoje? Quem que te acompanhou nos eventos hoje? Ok. Muito obrigado pela oportunidade. Nós viemos hoje cedo para conversar com o presidente da República, com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, acompanhado dos deputados Nilson Leitão, Fábio Garcia e Vitório Galli, para tratar com o presidente da República a respeito do VLT, o veículo leve sobre trilho, uma nova operação de crédito, financiamento que Mato Grosso vai fazer, para que nós possamos, de uma vez por todas, terminar esta obra que é um reclamo da população matogrossense, notadamente do Vale do Rio Queabá. E depois fomos à Caixa Econômica, conversamos com o presidente da Caixa Econômica, com o vice-presidente da Caixa Econômica, a respeito desta operação de crédito, para que nós possamos dar continuidade à obra, ligando 22 quilômetros no Vale do Rio Queabá. Também conversamos com o presidente Michel Temer a respeito dos créditos que Mato Grosso tem com a Conab. A Conab nos deve a quase 400 milhões de reais e nós fizemos esta cobrança ao presidente da República. E agora, este evento muito importante, aqui nós vamos tratar do PCI, que é o Produzir, Conservar e Incluir, a estratégia de Mato Grosso para continuar a produzir, mas conservar o meio ambiente, o que nós temos de ecossistema intocável, que são 60% do nosso território. Mato Grosso é um estado que está inserido num projeto mundial de segurança geopolítica alimentar, precisamos produzir, mas essa nossa produção não significa que tenhamos que destruir o meio ambiente. E nisso estamos juntos, o Estado, o setor produtivo e a sociedade civil organizada, nesta estratégia que é conduzida pela Secretaria de Meio Ambiente e também pelo próprio PCI, que um dos nossos compromissos foi justamente, a partir da COP21 em Paris, retirar as estratégias do papel. E já estamos fazendo isso, já fizemos a nomeação do Fernando como executivo do PCI, que conduz as ações estratégicas. Governador, então, o pessoal de Mato Grosso pode ficar feliz, que tem muita coisa boa vindo por aí, não é isso? Sim, tem muita coisa já acontecendo e esta viagem aqui é um exemplo disso. Daqui nós vamos a Lucas de Rio Verde, na abertura da Expo Lucas, que é o maior evento tecnológico do agronegócio de Mato Grosso. Governador, obrigada pela sua entrevista. Ok.